Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 13 horas do dia 11 de outubro de 2019, véspera do Dia das Crianças, atendendo ao pedido da mãe, Danilo de Almeida Campos, de 7 anos, foi levar um talher até a oficina de bicicletas do padrasto, próximo à casa onde moravam, no bairro do Clima Bom 2, parte alta de Maceió, Alagoas. Quando no caminho, ele se distraiu com o desfile da fanfarra que passava na rua em comemoração ao Dia das Crianças. Uma mulher de cabelo verde começou a acompanhá-lo de bicicleta. Perto das 15 horas, Daniel, irmão gêmeo de Danilo, saiu para procurá-lo e para acompanhar o desfile. Daniel viu o irmão na companhia da tal mulher, que também tentou pegá-lo, mas ele mordeu a mão dela e saiu correndo. Daniel retornou para casa e contou o que havia ocorrido. Da Cineia Carlos Almeida e José Roberto de Moraes, a mãe e o padrasto dos meninos, registraram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento na central de flagrantes. Os moradores do bairro Clima Bom 2 realizaram um mutirão para tentar encontrar Danilo. Na madrugada de 12 de outubro, o corpo de Danilo foi encontrado em uma viela do bairro, conhecida por Beco da Malil, próximo à oficina de bicicletas do padrasto. O corpo apresentava perfurações na cabeça e no pescoço, estava limpo e vestido com uma camisa diferente da que Danilo usava quando sumiu. O caso ficou sob responsabilidade do delegado Bruno Emílio, da Delegacia de Homicídios. Danilo foi sepultado em 13 de outubro no cemitério São José, em Maceió. Em 14 de outubro, a família prestou depoimento à polícia. Uma das linhas de investigação que foi adotada era de que a morte de Danilo tivesse sido uma tentativa de vingança contra a irmã dele, supostamente ligada ao tráfico de drogas. Mas ao ouvir o depoimento dela, essa tese foi totalmente descartada pela polícia. Outra hipótese que também foi descartada era de que o assassinato tivesse relação com uma herança deixada pelo pai já falecido. A polícia buscava imagens de câmeras de segurança da região que pudessem ajudar a identificar o suspeito do crime. Na noite de 16 de outubro, da Cineia e José Roberto foram novamente chamados a depor na sede da Delegacia de Homicídios. Os dois alegaram terem sido pressionados pela polícia para admitirem que José Roberto havia sido o autor do crime. Eles afirmaram que os depoimentos se estenderam até a madrugada e que sofreram agressão e tortura psicológica. De acordo com José Roberto, por volta das 20 horas, policiais chegaram à casa dele e o levaram até a casa da sogra. Depois, à oficina onde ele trabalhava e passaram a circular com ele de carro pelo bairro, até por volta das 23 horas, quando o levaram à sede da DHPP, onde da Cineia já estava. O casal procurou a Defensoria Pública do Estado para pedir apoio. A direção da Polícia Civil de Alagoas emitiu uma nota rebatendo as acusações. No comunicado, a polícia afirmou que a mãe e o padrasto de Danilo foram encaminhados à DHPP a pedido da psicóloga que ouviu Daniel, irmão gêmeo do menino, para ter a contextualização mais ampla das pessoas que tinham uma relação mais próxima com a vítima. E para esclarecer, alguns pontos divergentes no depoimento de ambos. Em 17 de outubro, a Defensoria Pública encaminhou ao Conselho Estadual de Segurança e à Corregedoria da Polícia Civil de Alagoas o pedido de afastamento da equipe policial encarregada pela investigação do caso. Segundo o chefe do Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Estado, Dacineia e José Roberto só voltariam a dar depoimento na presença da Defensoria Pública. O vídeo da denúncia que Dacineia fez à Defensoria Pública acabou vazando. Esse vídeo e outros materiais complementares estão lá no Instagram do canal. Visivelmente agitada, ela identificou por fotos os delegados Bruno Emílio e Fábio Costa como os homens que teriam a torturado durante o depoimento na noite de 16 de outubro. Dacineia afirmou que o delegado Fábio Costa a teria ameaçado com choques elétricos caso ela não admitisse que o marido dela era o autor do crime. Depois das denúncias feitas pela mãe e pelo padrasto, a direção da Polícia Civil criou um grupo de trabalho para ajudar nas investigações do crime. Equipes da Delegacia de Homicídios e da Divisão Especial de Investigações e Capturas, DEIC da Polícia Civil, trabalharam de forma conjunta para acelerar as investigações. Segundo o diretor da Delegacia de Homicídios, Eduardo Mero, a medida foi tomada tanto para acelerar as investigações como para resguardar a equipe do delegado Bruno Emílio. O diretor afirmou que em nenhum momento houve qualquer tipo de agressão por parte da equipe policial. O delegado Bruno Emílio continuou coordenando as investigações. Na noite de 24 de outubro, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, policiais civis e peritos criminais estiveram na casa onde Danilo morava para realizar perícia no local. Por medo, José Roberto e da Cineia deixaram a casa na semana anterior. Em 8 de novembro, o padrasto de Danilo, José Roberto de Moraes, foi preso suspeito de ter praticado tentativa de homicídio, estupro de vulnerável, lesão corporal, cárcere privado e sequestro no ano de 2010 contra sua época companheira e também contra sua enteada de 11 anos. Ele foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Alexandre Machado do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Arapiraca, Agreste de Alagoas. A ação foi coordenada pelos delegados Bruno Emílio, Eduardo Mero, Fábio Costa e Tiago Prado. José Roberto foi levado para a sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em depoimento, ele confirmou que manteve um relacionamento com uma mulher em Arapiraca e que morou com a menina, mas negou o estupro. Durante as investigações sobre a morte de Danilo, os policiais descobriram que José Roberto teria cometido outros crimes em Arapiraca e depois fugiu da cidade. Sendo reconhecido por populares através de reportagens veiculadas na imprensa sobre o homicídio de Danilo. Durante depoimento, mãe e filha relataram que viviam em cárcere privado no interior da residência em total subordinação a José Roberto, sendo agredidas verbalmente e fisicamente. A enteada dele só passou a frequentar a escola após a interferência do Conselho Tutelar de Arapiraca. A época, ele tinha uma oficina de conserto de bicicletas e obrigava a enteada a trabalhar com ele no estabelecimento. Mãe e filha só conseguiram fugir de José Roberto porque foram escondidas por vizinhos e receberam abrigo deles até que fossem resgatadas por um familiar. Esse parente afirmou que por aproximadamente oito anos, entre 2002 e 2010, mãe e filha viveram sob o domínio de José Roberto, sem manter qualquer contato com a família. Acrescentou que elas viviam em cárcere privado, ameaçadas, agredidas fisicamente e verbalmente, além de serem abusadas sexualmente por José Roberto. Durante o depoimento da então companheira de José Roberto, ela relatou que ele vivia ameaçando de morte e que não a deixava sair de casa para que ela não conseguisse fugir com sua filha. Em uma das agressões, a mulher contou que ele a espancou no banheiro e empurrou sua cabeça várias vezes dentro do vaso sanitário, enquanto sua filha gritava por socorro. Nesse dia, as agressões só cessaram porque chegou um cliente na oficina que funcionava na residência. Ela disse ainda que José Roberto sempre inventava uma desculpa para que ela saísse de casa para poder ficar sozinho com a enteada. Eram nesses momentos que ele abusava sexualmente da menina. A mulher disse para a polícia que pensou em tomar veneno de rato para acabar com o sofrimento. Em depoimento, a enteada confirmou os crimes. Ela disse ainda que trabalhava em condição escrava na oficina e que era constantemente agredida. Em uma das vezes, ela apanhou com um cabo de aço de freio de bicicleta e decidiu fugir com sua mãe porque perceberam que poderiam morrer. José Roberto teria dito a uma das vítimas que fosse até uma funerária para escolher a urna que seria usado no enterro delas. Em 11 de novembro, o defensor público do Núcleo Criminal de Arapiraca, Marcos Freire, requereu à justiça a revogação da prisão preventiva de José Roberto. O defensor público questionou o fato dos crimes terem sido cometidos há 10 anos e comunicados à polícia civil em 2019, através de denúncia anônima e nunca terem sido investigados. As vítimas foram ouvidas em Aracaju, Sergipe, onde moravam pelo delegado Bruno Emílio, da Delegacia de Homicídios de Maceió, chefe da comissão de delegados encarregada da investigação do assassinato de Danilo, fato que também foi questionado pelo defensor, já que o delegado foi acusado de tortura e coação por José Roberto e pela mulher da Cineia. O pedido de habeas corpus de José Roberto foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Várias denúncias de agressão contra José Roberto chegaram ao conhecimento da comissão de delegados que investigavam o assassinato de Danilo. Em 2014, ele foi denunciado por uma ex-companheira com a qual convivia em Maceió. Ela relatou que no início do relacionamento, José Roberto tinha um comportamento normal, mas depois de alguns meses, passou a agredi-la verbalmente e fisicamente. Num desses episódios de agressão, o filho dela acionou a polícia militar, mas José Roberto acabou fugindo. A mulher fez exame de corpo de delito, comprovando a agressão. No entanto, no dia marcado para audiência, José Roberto não compareceu e o processo foi arquivado. Em 14 de novembro, da Cineia Carlos de Almeida, mãe de Danilo, espontaneamente procurou a DHPP para relatar que seu companheiro, José Roberto, já havia agredido seus filhos gêmeos Danilo e Daniel. Ela disse que não procurou a polícia antes, pois tinha medo do comportamento agressivo e controlador de José Roberto. Da Cineia afirmou que ele era possessivo e não deixava que ela tivesse qualquer tipo de proximidade com amigos, familiares e vizinhos. Ela era impedida de usar celular ou ter rede social. Em seu relato, da Cineia contou que José Roberto frequentemente a constrangia em público, dizendo que ela era uma péssima esposa. Era comum durante as brigas ele tirar a comida da família e, em uma das vezes, ela teve que pedir ajuda na casa da vizinha. José Roberto teria tentado matar com uma foice o ex-companheiro e pai de uma das filhas de da Cineia. Ela contou que após a morte de Danilo, era sedada por medicamentos de uso controlado, fornecidos por José Roberto e que parou de usar após sua prisão, vindo a recuperar a consciência e a memória e retomando a convivência com a família. Seis meses antes do crime, ela contou que presenciou José Roberto na cama, tentando asfixiar Daniel, irmão gêmeo de Danilo, e por conta da intervenção dela, ele não matou o menino. Uma das filhas dela teria sido expulsa de casa por José Roberto. Da Cineia acreditava que ele estava envolvido no assassinato de Danilo. Em dezembro, as investigações da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, por meio do controle externo da atividade policial, foram concluídas e confirmaram que as denúncias de acusações de torturas supostamente sofridas pela mãe e pelo padrasto de Danilo eram falsas. Por decisão, o Ministério Público do Estado de Alagoas decidiu arquivar a denúncia. Segundo o Ministério Público, o próprio casal negou a existência de tortura psicológica e física. Da Cineia foi ouvida pelo Ministério Público e relatou que estava sob efeito de remédios controlados quando fez a acusação. Ela disse que após a morte de Danilo, José Roberto passou a ficar mais agressivo e controlador. José Roberto também foi ouvido na presença de um promotor e do defensor público Marcelo Barbosa Arantes, chefe do Núcleo Criminal da Defensoria Pública do Estado. Ele negou que tivesse sofrido qualquer tipo de agressão física ou psicológica por parte dos policiais civis. No relatório da Corregedoria, a investigação preliminar apontava que José Roberto teria ministrado medicamentos a da Cineia e certamente usou de manipulação psíquica e emocional com o intuito de mudar o rumo das investigações sobre a morte de Danilo. Em 28 de janeiro de 2020, o delegado titular da Divisão Especial de Investigação e Capturas, DEIC, Fábio Costa, revelou que José Roberto de Moraes, padrasto de Danilo, foi denunciado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. A denúncia teve como base o resultado do laudo pericial do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística, que apontou que Danilo foi vítima de violência sexual antes de ter sido assassinado. Devido ao fato do corpo ter sido lavado, não foi possível extrair DNA do sêmen coletado para posterior comparativo com o DNA de José Roberto. Segundo o delegado, o crime ocorreu dentro da oficina e teria sido motivado pelo atraso de Danilo ao levar um talher para José Roberto. Enfurecido, ele teria usado um instrumento compatível com os que eram utilizados na oficina para assassinar o menino. O fato do corpo ter sido encontrado a 40 metros do local, limpo e vestido com uma roupa que pertencia ao menino, mas diferente da que vestia quando saiu de casa, levou os policiais a concluírem que uma pessoa da família estava envolvida no crime. Segundo as testemunhas que foram ouvidas, no dia em que Danilo desapareceu, José Roberto estava em um grupo de buscas e em determinado momento se afastou do restante das pessoas, retornando um tempo depois, dizendo que não havia encontrado o enteado. Cerca de meia hora depois, o corpo de Danilo foi localizado. De acordo com o delegado, nesse meio tempo, José Roberto pegou o corpo do menino que estava na oficina e colocou no local onde ele foi encontrado. O Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio da nona promotoria de justiça da capital, denunciou José Roberto de Moraes. O promotor de justiça, Rodrigo Soares, pediu que fosse decretada a prisão preventiva dele. Segundo a denúncia do Ministério Público, inicialmente, José Roberto tentou esganar Danilo e, em seguida, usando de instrumento cortocontundente, aplicou-lhe golpes na região da cabeça, o que culminou em traumatismo crânio-encefálico, que foram a causa efetiva da morte. Para o promotor, não restava nenhuma dúvida quanto à autoria do crime. Tratava-se de homicídio qualificado em concurso material ao crime de estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. O promotor ressaltou a frieza de José Roberto que, apesar do crime estarrecedor, o tempo todo se vitimizou, mas contra provas não havia argumentos. José Roberto ainda criou situação vexatória para comprometer os delegados que investigavam o caso e também foi enquadrado por denunciação caluniosa. Em 3 de fevereiro de 2021, José Roberto de Moraes foi condenado a 49 anos, um mês e cinco dias de prisão pelos crimes de estupro, tortura e cárcere privado cometidos contra uma ex-companheira e a filha dela entre os anos de 2002 e 2010, na cidade de Arapiraca. A decisão foi do juiz Alexandre Machado, do Juizado Especial Cível e Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Arapiraca. Em sua decisão, o magistrado destacou que o réu era temido por todos que o conheciam e, na fase processual, houve relato de que ele ameaçava os vizinhos, se embriagava e proferia diversas ofensas. Em 18 de novembro de 2021, baseado nas provas da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria, o juiz da sétima vara criminal da capital, Felipe Ferreira Munguba, decidiu pronunciar José Roberto de Moraes ao julgamento pelo primeiro tribunal do júri por estupro de vulnerável, assassinato e ocultação de cadáver, crimes cometidos contra o então enteado em outubro de 2019. Na manhã de 3 de novembro de 2022, no Fórum de Justiça do Barro Duro, em Maceió, teve início o julgamento de José Roberto de Moraes. A sessão foi presidida pelo juiz Iuli Rotter Maia, da sétima vara criminal. Uma vizinha da família de Danilo foi uma das primeiras testemunhas a serem ouvidas. Em seu depoimento, Ana Cláudia Monteiro da Silva, disse que foi José Roberto quem mandou espalhar que Danilo foi sequestrado por uma mulher de cabelo verde. Ana Cláudia era vizinha da avó de Danilo. Ela contou também que durante as buscas, José Roberto trocou de roupa. Uma outra vizinha da família também foi ouvida. Em seu depoimento, Taylane Evely Santos afirmou que Daniel, irmão gêmeo de Danilo, ficou uma semana na casa onde ela morava, que pertencia à avó. O menino disse que o padrasto havia mandado ele contar a versão da mulher de cabelo verde e não era para falar a verdade, que tinha sido José Roberto que havia machucado Danilo. Desde o ocorrido, ela disse que Daniel passou a agir estranho e não deixava ninguém vê-lo sem roupas. Da cinéia, Carlos Almeida, mãe de Danilo, também foi ouvida como testemunha. Ela contou que vivia com José Roberto havia cerca de um ano. Além dos gêmeos, Danilo e Daniel, que eram os caçulas, da cinéia tinha outros três filhos de relacionamentos anteriores. E conforme relatou, José Roberto tratava melhor Daniel do que Danilo. Da cinéia afirmou que José Roberto batia nos meninos principalmente em Danilo. Em uma ocasião, quando chegou na casa da mãe, ela presenciou José Roberto batendo na cabeça de Danilo. Ele justificava as agressões, dizendo que agia para educar os meninos. Ela afirmou que chegou a se separar por duas vezes, mas reatou a relação porque José Roberto prometeu mudar o comportamento. Ela contou que após a morte de Danilo, José Roberto queria se mudar para Santana do Ipanema, a cerca de 225 quilômetros de Maceió, mas que ela não queria acompanhá-lo. Questionada sobre a acusação de tortura feita por ela contra os delegados durante as investigações, da cinéia reafirmou que estava completamente dopada de medicamentos dados por José Roberto para, segundo ele, acalmá-la. Durante o interrogatório, José Roberto entrou em contradição. Ele respondia sorrindo aos questionamentos, tentando reportar responsabilidades para a mãe de Danilo. Inclusive, sustentou que o menino teria sido vítima de um ritual de magia, cuja suspeita era uma mulher da vizinhança. Porém, testemunhas afirmaram que a mulher havia falecido um ano antes do crime. O promotor do caso, Tiago Riff, afirmou que José Roberto mentiu, criou situações para incriminar a mãe do menino e caluniou dois delegados que investigavam o caso. Destacou que todas as provas estavam nos autos, além do histórico de violência e de já ter sido condenado por outros crimes. Após quase 10 horas de julgamento, o tribunal do júri considerou que José Roberto de Moraes era culpado pela morte do enteado Danilo. Ele foi condenado a 51 anos, 11 meses e 15 dias de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver, conjunção carnal com menor de 14 anos e pelo crime de denunciação caluniosa. A defesa recorreu da condenação. O cálculo da pena foi corrigido pelo juiz Iuli Rotter Maia para 52 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, um ano a mais daquilo que foi previsto na sentença. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar, segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.